Até um ano atrás, o Paulo trabalhava na tesouraria da empresa, só mexia com dinheiro. Agora ele está no RH e a mesa dele fica logo na entrada, não é por acaso. Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Ele tem facilidade para lidar com pessoas. É um talento que você tinha e não sabia que tinha ou você tinha e estava sufocado? Como é que é? Não, eu tinha e sabia que tinha. O trabalho de reconhecer as habilidades dos colaboradores é da CEILA. Ela é chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e diz que cada vez mais as qualidades individuais dos funcionários são valorizadas. Flexibilidade, a condição da gente se cooperar, cooperar com o grupo como um todo, gerir resultados positivos, que não só para a própria pessoa, mas para a organização e para o mundo onde a gente está inserido. De acordo com uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, mais de 400 milhões de empregos podem ser extintos até 2030. Nessa era tecnológica, são as características sociais e emocionais que vão fazer a diferença. É o que os gestores chamam de soft skills. Traduzindo mais ou menos, seriam as qualidades finas. Nós vamos juntar as duas coisas, as melhores capacidades técnicas com uma formação mais humana, mais completa, de um desenvolvimento dessas habilidades essencialmente humanas. Os melhores médicos, por exemplo, os melhores engenheiros, os melhores advogados, os melhores, o que você quiser colocar aí na lista, né? Podem falhar muito, por exemplo, se não tiverem autocontrole. Podem falhar muito, por exemplo, se não tiverem autocontrole.